Olá, turminha do BV1! Tudo bem com vocês? Hoje já é sexta-feira, o último dia da semana de aula. E aí? Vamos aprender hoje o nome dos coleguinhas que acompanham a nossa turma? Vamos lá? Então, vocês correm lá, peguem o livro e o seu lápis de escrever com a borragem, tá bom? Que eu vou esperar vocês. Na página 96, vocês vão abrir e eu vou ajudar vocês a escrever o nome das meninas que tem na nossa turma. Vamos lá? Olha só a página 96. Legal, né? Estão vendo aí a figura da menininha? Então, nós vamos escrever o nome das três meninas que tem na nossa turma. Vamos lá? Um, dois, três. Muito bem! Escrevam ali, tá bom? Voltei! E aí? Do que será que eu estou mexendo, hein? Eu acho que as meninas já descobriram, hein? De mágico! Legal, né? Agora, vocês já escreveram na página 96 o nome das meninas, já? Agora, na página 97, o número 9 e o número 7. Você vai escrever o nome dos seus colegas, os meninos. Olha só a página 97. Tem a figura de menino aí, não tem? Embaixo, você vai escrever o nome dos seus colegas. Eu vou ajudar, tá bom? Lembrando que o espaço é bem pequenininho, então você tem que fazer a letra pequenininha. Combinado? Vamos juntos? Um, dois, três, quatro, cinco. Muito bem! E aí? Já terminaram? Gostaram de escrever o nome dos colegas? Estavam com saudade, né? Legal! Então, esperem aí que nós temos uma surpresa para vocês!